Música Fala galera Bom dia, tudo bom com vocês? 4 horas da madruga Eu tô aqui Tá vendo o sinalzinho amarelo ali no Aí no painel? É por causa do Sistema do Arla Do Arla 32 Aqui no R440 No Scania começou a dar problema também Mostrando aí Tá vendo? Acendeu O aviso, né? Tá ali falando ali Nível alto de De emissões E Aí ó, sumiu Aí desaparece Os aviso Aquela Aquele motorzinho ali Amarelo que ele ia Que ele também Costuma apagar Depois ele acende de novo E aí vai Só que eu tô Eu tô abastecido direitinho Né? Com óleo diesel Recomendado E também tô com Arla O sistema Nada Nada Tá original O sistema tá original Agora eu pergunto Pra quem sabe Será que isso é Arla Adulterado? Começou a acender Depois que eu abasteci o carro também O tanque tava vazião Os dois tanques Usei até Chegar perto do limite Depois eu abasteci Quando Rodei uns 5km Mais ou menos Acendeu a luz do Arla Esses avisos aí Começaram a acender Depois apagou Ficou de um dia pro outro Enquanto foi hoje de manhã Começou a acender de novo E tá essa porra em ação Hoje mais não Ontem de manhã Já tô Ontem Domingo de manhã Hoje eu já estou 4 horas da manhã De segunda-feira Completando aí 24 horas Chegar com essa carga ali Daqui uma hora Mais ou menos Chegar lá no pátio Da Samarco E Marcar a nota E ir pra casa Tirar uma folguinha aí Que eu tô precisando Ok galera Então quem sabe aí Essa porcaria aí Se isso prejudica o carro Em uma coisa Entendeu Alguém fala aí pra mim Tá com o Arla direitinho Tá com o combustível Tá tudo certinho Mas fica essa porcaria Acendendo aí Começou ontem Depois que eu abasteci Será que é o Arla Adulterado? Porque o Arla Que eu coloco É o da Arla Da empresa É um tanque Que tem lá na garagem E Uma empresa vai lá E abastece aquele tanque E a gente abastece lá Certo? E o combustível A gente abastece no posto Normal mesmo E aí Entrei no site Da Scania Eu vi escrito lá Que Ou é problema no Arla Ou é problema no combustível Né? Lógico que a Scania Não vai falar Que é problema Do equipamento Isso aí nunca vai falar Tá bom? Então quem conhece Tem um colega aí Eu esqueci o nome dele agora Mas ele já trabalhou Na fábrica da Scania Durante alguns anos É inscrito aí Do canal E eu falei pra ele Que eu ia fazer Umas perguntas pra ele Essa aí é uma pergunta Que eu tô fazendo Pra ele Pra os demais Que tem experiência Aí com Scania Como é que resolve Isso aqui Indo na concessionária Pedindo pra consertar Ou a gente Tem alguma coisa Que a gente possa fazer Também Beleza? Vou parar aqui Pra tomar um café Deixa eu dar A seta Pra encostar Tac, 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 tac Caramba Que buracão Gente É isso aí Vou encostar aqui Pra tomar um café Atrás da Moriçoca Soca, soca Tomar um café ali Olha A E0800 Pra gente De seis da noite Às seis da manhã Beleza galera Grande abraço Pra todo mundo E vamos que vamos Nível alto De emissões Poluentes N-O-X N-O-X O que que significa? Nox N-O-X Sei lá o que que significa Só sei que isso Aporrinho soco da gente Ok, grande abraço Pra todo mundo Quem chegou agora Dá um Um curtir Quem chegou agora Se inscreva no canal Não me chame de Cajau Por favor Meu nome é Cajau Antonelli Fui Fui